Muito bem, boa noite todo mundo mais uma vez, vamos dar início a nossa reunião, nossa atividade, nosso encontro, o canal é que chegar, não vi notificação dele aí, mas enfim, e aí nós vamos discutir um pouquinho sobre os relatórios de vocês, como de praxe, e também vamos falar um pouquinho sobre exemplos dos relatórios para dar um guia, porque eu notei que tinha muitos problemas de alunos que parece que não entenderam bem a ideia de como é que funciona as atividades de relatório. Como somos muitos, então é normal que esses problemas aconteçam, o que não é normal é que eles persistam. E aí eu vou compartilhar com vocês uma mini, 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 mini apresentação para falar um pouquinho dos relatórios, né? Mostrar um pouquinho dos relatórios. Gabriel, pode falar, Gabriel? Vou levar a tua mãozinha aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ok. Eu acredito que a dificuldade em relação aos relatórios seja principalmente com relação às diferenças entre as atividades, né? Porque são tipos de atividades diferentes, né? Tipo, análise de filme, resolver contas e atividades práticas também. Então, acho que o tipo de relatório também seria diferente, né? Sem dúvida. Mas mesmo assim, há um padrão a ser seguido. Na dúvida, pergunte. O problema é que o mania de todo brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora e não dá mais tempo para fazer pergunta. Mas nós temos aí em torno de 20 monitores, tem a mim, tem o Ganari, para responder, claro, dentro daquelas regras que nós já discutimos. Por exemplo, eles tiraram dúvidas. O que não pode é aparecerem esses relatórios com essas falhas, sendo que a gente já mencionou abertamente por várias vezes. E não é por falta de condições ou qualquer problema, não. Porque já vi gente em situação bem difícil e mesmo assim conseguiu fazer um trabalho primoroso. Outros, porém, tinham todas as condições, mas fizeram lixo de trabalho, infelizmente. Alguém tinha levantado a mãozinha, mas desistiu? Acho que então respondi já. Eu tenho respondido a pergunta, mas... Enfim. Vamos lá, vamos... É coisa rápida, bem rápida. O objetivo aqui é educacional. Não é ridicularizar ninguém. Não é... Resultar ninguém. Pode falar, Rebeca. A gente vai fazer um teste com a base, tipo, fazer um lançamento aqui na reunião. Não, não. Ou pelo meu, ué. Aqui é só para você debater. Você pode falar? Ah, é. Por favor, pode... Pode falar. É que, por exemplo, eu estava em outro local, saí de casa, em outro local, ela trouxe minha base, trouxe tudo, para caso ocorresse esse risco, entendeu? Aí, para não faltar, aí... Obrigada. Muito bem, muito bem. Agiu corretamente. Na dúvida, leva tudo, que aí você, precisando, vai estar usado, está em mãos. Mas não, aqui a gente, no máximo, apresenta a base, mostra como é que ela é, tudo, mas não faz... Até porque não tem espaço também, né? Para fazer os lançamentos, ok? Alberto, não sei se é meu sistema de som aqui, ou você está falando muito baixo ou distante do microfone. Para mim, está muito baixo e o meu falante aqui está no 100% já. Então, espera aí, espera aí. Obrigado. E agora, melhorou? Sim, senhor. É, eu vou ter que puxar aqui, mas eventualmente posso me esquecer de... De sair do lugar e repuxar tudo. Mas vamos lá. Então, está aqui a apresentação. Eu vou... É bem básica, se ninguém mais tem alguma coisa a falar. Olha só. Coisa que foi debatida bastante, bastante, a respeito de você colocar esse cabeçalhozinho, né? Essa estruturazinha alinhada à direita aqui. O pessoal botou, insistiu ainda em colocar desalinhado. É alinhado dos dois lados, tá? Justificado. De um lado quanto do outro. Então, teve muitos trabalhos. Inicialmente, a gente dispensa essas coisas, mas esperamos que isso não tenha problema, que você não repita esses problemas no futuro, ok? Outro problema muito recorrente é justamente esses aqui, ó. Alinhamento à direita. Alinhamento à direita, não fizeram. Não fizeram a justificação, né? Aqui, o espacinho em cada começo de parágrafo. Ficou um trabalho, assim... Não é agradável de se ler, quem está olhando, observando. Não se dá... Não olha com bons olhos o teu relatório. Até você mesmo, no futuro, vai olhar com impaciência. Porque você tem que fazer esse relatório pensando num trabalho que é aquilo que você fez. Então, outras pessoas vão ler também o seu relatório. E, no futuro, quando você for falar, dar um curso sobre essas coisas na escola, e você apresentar um relatório cheio de problemas, assim, erros ortográficos... Aqui, porque ele já está corrigido, né? Esfalhos, erros ortográficos. Você vai ter... Vai passar vergonha. Então, assim... Tudo bem. É começo, início, é normal que essas coisas aconteçam, mas existe corretor gratuito. Google tem um corretor muito bom, por sinal. Existem... Eu erro muito. Eu erro bastante. Quem trabalha comigo sabe o quanto eu erro, mas mesmo assim, eu estou lá observando. Tentar corrigir tudo. Porque a gente acaba... Acaba passando desapercebido essas coisas. Então, assim... Vai fazer um relatório? Tem que fazer com cuidado. Tem que fazer com calma. Tem que analisar. É claro, isso aqui é tipo de relatório feito na última hora, né? Você tem que entregar, tem isso aí, vai lá, ctrl-c, ctrl-v, e seja o que Deus quiser. E não é assim. É um outro... Olha, outro exemplo aqui que fez o trabalho, o relatório direitinho, mas esqueceu de fazer análise da formatação, né? Então, começa na linha lá, na outra página deveria começar. Essa folha de rosto... Está quase sumido aqui para mim, novamente. Então, deve ser a minha internet, Canale. Porque está chovendo, né? A internet acaba ficando ruim. Mas aqui... Pessoal, para vocês, está bom? Está normal. Então, é você, Canale. Está normal. Está ruim. Está normal. Não me fio nada aqui, não, rapaz. Está normal. Tudo bem. Bom, vamos ver agora. Vamos ver o que é que... Luiz, Isaac, você queria falar? Levanta a mãozinha aí. Em relação a... Acredito que a terceira parte, quando a gente vai começar a escrever, o senhor podia voltar na slide anterior? Sim. Vou ver aqui, peraí. É que um dos monitores, eu fui fazendo algumas perguntas, ele falou que eu precisava deixar essa página que tinha escrito lá em cima, tarefa 4, biografia de Suwalski, essa página toda em branco e escrever na página seguinte. E também, mais uma dúvida, além dessa, é que seria necessário fazer o sumário e também a introdução, conclusão, metodologia. Isso é obrigatório para todos os relatórios? Não, nem tanto. Eu sou a favor do seguinte, você vai fazer um relatório, você tem que ter uma conclusão, você tem que ter o seu desenvolvimento, ainda que seja de um resumo. É claro que a gente dispensa sobre essas coisas. Por quê? Porque quando a gente vai olhar um trabalho, você vai pegar um trabalho ali, é prático, você vai ver duas coisas. Primeiro, você vai ver o resumo, o resumo vai ter que estar bem adequado, porque se aquele resumo te agrada, tem aquilo que você pesquisa, tudo bem, você vai e vai ler o restante do artigo. Isso é exagerado, eu já caí duas vezes. É, se você... Joaquim, estou ouvindo você falando aí, por favor, ponha no mudo, que eu não consigo te colocar aqui, não. Aí. E aí o que acontece? Você quer saber, por exemplo, você quer saber só como você conclui, você vai direto lá para a conclusão. Então, você está analisando esse relatório como esse resumo, não está ruim fazer ele apenas o resumo como um todo, mas para perfil de relatório científico, é interessante colocar com todas as normas direitinho, porque você já vai criando o hábito. Isso é um padrão no mundo todo, sabe? Esses modelos de relatório é padrão mundial. Então, você já se acostuma, porque é um modelo científico. Não é para ser atrativo e bonitinho, para ficar bonito, não. É para ser um padrão que qualquer um que observe, ele saiba reconhecer e ele não perca tempo fazendo busca. O tempo que ele vai perder é analisando o teu trabalho, porque é isso que importa. Entendeu? Maria Eduarda? Eu tenho uma dúvida. Que quando vocês pedem nas atividades, quando vocês pedem um resumo, é uma coisa mais simples, mas quando vocês pedem um relatório, é o mais incrementado. Tem essa diferença ou é para fazer tudo no meio do padrão? Não. Se você vai fazer um resumo, é só o resumo que você quer fazer, aquilo ali, se ele está bem feito, está bem estruturado, aquilo ali está bom, está ok. Agora, quando eles disseram o seguinte, um resumo no formato de relatório. Se você fizer um resumo no formato de relatório, que você dá a introdução do trabalho, que você está desenvolvendo e tudo, e aí você faz o desenvolvimento dele todinho. Lá na conclusão, você põe o seu parecer do que você achou do filme e tal. Também está bom. A gente não vai cobrar, a gente não vai fazer exigência, não. Em princípio, só o resumo está bom, desde que eles sigam o mínimo, que é com a formatação adequada, com a pontuação certa, sem erros, sem vícios. Entendeu? Só esse padrãozinho está aceito. O que não pode é fazer um misto, uma bagunça. Como a gente vê, vários erros e falhas que eu vou apontar aqui para vocês. Fala, Gabriel. Só um detalhezinho rápido a acrescentar, é que o arquivo no Word, o Docs, ele está descentralizado, e aí acontece de muitos resumos ter essa descentralização. Sempre que eu vou usar o modelo, a primeira coisa que eu faço é pegar todas as partes escritas e em cima tem a opção de alinhar. Isso é muito bom, porque eu deixo o texto já certinho, já tipo, bem como eu explico. Você sabe se mapear no texto quando você alinha ele? Sim. Sim, sim. Acontece. Por exemplo, como um caso como esse aqui. Esses problemas acontecem, isso é normal de acontecer, mas o que a gente observa nessa falha é que faltou atenção no final. Faltou dar uma olhada, você fez o teu trabalho, faltou dar uma olhada e ver se está tudo certo. É isso que a gente quer que você observe. Presta atenção para ver se o teu trabalho não está ruim. Porque isso aqui não é coisa da... Nem deveria falar assim, né? Mas isso não é coisa da escola. Você chega lá na escola, ah, não, entrega lá e a nota que der está bom. Não. Isso é um relatório, isso aqui tem um implícito, um aprendizado. Se você está em uma iniciação científica, em um trabalho, em uma empresa, você entrega um relatório desse jeito, você nem fica no emprego. E aí o cara diz, olha, o cara está um relapso. Não vai... Esses cuidados, eles são fundamentais. Fundamentais. Sabe o que quer dizer fundamental? Que é o fundamento, é o básico. É a partir daí. Entendeu? Olha outro aqui. Esse aqui fez... Não teve nem a preocupação de colocar justificado de um lado e do outro, sabe? Colocou tudo centralizado. Claro, a gente colocou em vermelho aqui, o monitor, isso aqui já está copiado, né? Então, já foi analisado. Colocou em vermelho e... Porque justamente a parte toda está um desastre, né? Não teve a preocupação. Isso aqui claramente foi... Escreveu o ctrl-c, ctrl-v. Olha só a outra página. E colocou a foto lá, pelo menos ela colocou a fonte. Pelo menos isso, né? Aí ela diz, nada no... No livro do... Do escorpio. Bom, enfim. Colocou essa... Esse relatório. E o relatório morre aí. Assim... Cara, é de ficar frustrado. Você vê um relatório desse é para merecer no mínimo... No máximo um zero. Entendeu? Porque não dá para aceitar um trabalho desse jeito. Você vê assim, nitidamente, a pessoa não está levando a sério aquilo que ele está fazendo. Ok? Agora vem outros que dê para te deixar doido, viu? Eu, pelo menos, fiquei assim. Fala... Como é, Camilo? Deixa eu perguntar. Cada vez que a gente fez alguma foto, tem que colocar necessariamente a fonte ou não? Você coloca a fonte e coloca a descrição de onde você tirou essa foto. Porque se não foi você que tirou, você tirou de algum lugar, você tem que dizer isso. Entendeu? Então, você tem que dizer de onde você tirou essa fonte. Então, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá vontade de... Sabe? Já percebeu, né? Por quê? Porque, olha, isso aqui não é uma linguagem... A matemática, ela é uma linguagem. Ela tem um padrão. E sempre que você vai escrever nesse padrão, você está dizendo para outra pessoa, para que a outra pessoa, ainda que ela não entenda seu texto, ela vai saber onde está indo. Por exemplo, às vezes eu já peguei materiais, manuscritos em francês. Já peguei, claro, em inglês. E a gente entende. Por quê? Porque o cara seguiu o padrão da linguagem matemática. Isso aqui não é uma linguagem. Então, por exemplo, você vê aqui V0x ou V0y. Então, estou fazendo uma divisão. Eu entendi que ele quis dizer que o V0x é igual ao V0y. Não se faz isso. Aí ele pega e bota três pontinhos. Beleza. Mas aí ele bota isso aqui como se fosse uma equação. Mas onde é que existe isso aqui? Está errado isso aqui, porque se era para colocar V0x igual a esse. Além de ter errado também na precisão, porque duas casas decimais, pelo amor de Deus, não dá. Uma casa decimal no máximo para esse problema. E aí foi cometendo esse erro. O que mais me frustrou é que eu encontrei muitos outros trabalhos com um erro bastante parecido. Não deu para provar de quem tirou esse resultado um do outro. Porque é normal que você dá umas orientações e nos ajuda. Mas se a gente perceber, começar a perceber essas copia e cola de outros, uma das coisas que eu vou fazer é pegar o seguinte, vou fazer um mapeamento dessa mesma questão repetida em vários outros relatórios e vou pegar a nota que eu der e vai ficar diluída para todos esses outros. Então, por exemplo, se o cara tirou 8 com esse resultado aí, vai ser 8 dividido pela quantidade de alunos que fizeram a mesma cópia. Então, se fizeram uns 100 aí, é 8 dividido por 100. Então, aí é a nota que o aluno vai receber. Se eu for dar nota, né? Porque isso aqui merece um corte geral. Por quê? Porque não é uma linguagem correta. Ah, professor, mas eu não sei. Então, procura a gente que a gente lhe orienta. A gente está aqui para isso, para lhe dar as orientações para fazer direitinho, ok? Não simplesmente pegar e fazer de qualquer jeito e entregar, porque isso é uma linguagem e isso precisa de critério, ok? A vontade que dá é de fazer isso aí. Mas vamos lá. Agora vamos para o trabalho padrão, né? O modelinho. Deixa eu sair aqui e ir lá para a nossa página. onde eu tenho o modelo de relatório bem feito. Vou botar aqui. Agora eu vou lá. Espera aí. Vamos partilhar a tela. Cadê você? Cadê você? Aqui. Olha só. Fez aqui um exemplo de relatório muito bem feito. Ah, olha, note que ele... houve um erro aqui. Houve um probleminha aqui. Mas a gente percebe que esse erro não foi um problema de negligência. Por quê? Porque ele fez todo o trabalho bem feito. Ah, tudo bem. Cometeu essas formatações. Aliás, nem esse. Esse aqui. Não, foi esse também. Foi esse aqui. Cometeu essas pequenas falhas? A gente deixa passar. Tem esse aqui. Mas olha como ele fez esse relatório. Justificado. Olha como dá gosto de ler. Justificado. O espaço. Fez os espacinhos direitinho tudo no seu lugar. Escreveu o relatório. E aí, tudo bem. Você poderia começar a bibliografia daqui para frente. Mas ele fez lá na frente. E fez de acordo com o ordenado. Fez direitinho. Você vem aqui, clica em cima e já vai ter a tua referência que você quer buscar. Então, não tem grandes problemas. Esse aqui. O outro fez bem. Esse foi melhor, né? Daí, inclusive, fui eu que corrigi. Virou 10. Ó. Entregou justificado direitinho. Outra capa. Fez o resumo normalzinho, bonito aqui, ó. Entregou. Deu espaço adequado. Você vê que o cara fez com propriedade. Ele fez, mesmo sendo só um resumo, ele fez direitinho. Fez o trabalho dele como deveria. Tá lá, entregou, fez o último lá, concluiu. E aí, a bibliografia. Não foi tão boa quanto a outra, mas ele escreveu nos mínimos. Cara, não tem por que tirar nota desse cara. Ele fez o trabalho bem feito dele. Entendeu? Então, é assim. Esse tipo de trabalho que você precisa apresentar para você ter a sua nota respeitada. Pode falar. Perdão, é por causa que ainda está no relatório antigo e tem um monte de gente falando também que não trocou o arquivo. Tipo, ainda está no do Fábio Fortes. Ah, meu Deus. Então, peraí. Então, deixa eu sair aqui. Obrigado, obrigado. Vamos lá, deixa eu voltar lá de novo. Vou voltar aqui do Fábio. Deixa eu ver. Cadê você? Aqui. Tá ok, então, agora? Agora tá, né? Agora sim. Agora foi. Obrigado. Então, tá aqui, ó. Fez a capa direitinho. Pequenos errinhos, isso aqui é bobagem, tudo bem, mas você percebe que o cara fez direito, ó. Fez justificado, certinho, a data direitinho, orientador. E aí, aqui, ó, com o espaço justificado, perfeito, com os parágrafos bem delimitados, com a escrita limpa, sem gíria, é bem, bem estruturado, olha só. Ele fez com toda a preocupação de manter um enxuto, um trabalho bem simples, bem enxuto, e aí a bibliografia, não foi rica, não foi muita coisa, mas ele seguiu o padrão, tá lá. Tá lá o padrão, daí é céu de outubro, ele escreve em letra maiúscula, é isso aqui. Você faz um trabalho assim, você não vai ter problemas com o teu monitor, dá gosto de você ler, e você pode mostrar para todo mundo esse tipo de trabalho como você fez, né, que vai servir de um documento para você organizar. Então, daqui para frente, não cometa mais esse tipo de erro, faça o negócio direitinho, meu conselho, ao invés de entregar na última hora, bota no teu alarme aí, bota no teu celular, três, quatro dias antes para entrega, para você mesmo, botar três, quatro dias antes, porque se acontecer algum imprevisto, tem ainda uma gordura de tempo para entregar depois, entendeu? Eu não coloquei, infelizmente, tem uns desastres ainda no último relatório, eu não coloquei porque eu não quero expor de graça, né, os alunos aí, de coisas, de relatório, mas teve gente que só tirou foto e colocou no relatório. Ah, isso não é relatório, isso aí você ofende o teu monitor fazendo análise, e merece tranquilamente um zero. Se você fez, faz uma mínima descrição que você fez, a tua foto, faz ela centralizada, tem gente que colocou a foto e ainda deu uma esticada, assim, tudo bem, pode ter sido problema do computador, ter esticado, mas o trabalho foi muito feio, foi um lixo. Então, assim, nos próximos relatórios que você vai ter que discriminar as tuas coisas, faz com interesse, cara, se você está num lugar, se você está aqui para estudar, se você está aqui para aprender, com a iniciação, então abraça essa causa e faz as coisas bem feitas, não fazia de qualquer jeito, como se estivesse em sala de aula, é aquela coisa, você não é obrigado a estar aqui, mas se está aqui, faz direito, faz bem feito, tudo bem? É isso. isso que eu tinha. Opa, Canali, pode falar. 20 horas e 22 minutos, acho que é suficiente essas considerações que você fez, a gente está com 198 pessoas agora nessa reunião, o número de bolsistas fazendo aí da ordem de 250, então a gente tem um grupo muito grande, obviamente, e entre eles a gente muito inexperiente, ou alguns, claro, que não tem interesse em aprender, mas esse a gente vai excluir logo, porque à medida que ele tira dois zeros seguidos em relatórios, ele já é excluído, seja ele bolsista ou não bolsista, ele vai dar o fora, entendeu? Aqui só vai ficar quem quer aprender, e a maioria, estou certo, está querendo aprender. Por isso, agora a gente gostaria de mudar o assunto rapidamente, pode ser que em um outro momento a gente faça uma reunião só sobre análise de relatórios, se for necessário. Claro, os monitores estão aí orientando e dando as notas e fazendo as suas observações em cada relatório, de modo que quem quer aprender vai estar ajustando e progredindo e melhorando na medida que vão entregando os próximos relatórios. E quem não quer aprender insiste no erro, assim como eu vi aqui um relatório que era só foto da base. Então, isso não é relatório. Claro que o monitor vai dar zero para ele. Se ele tiver um outro zero, pronto, não sou. Então, a gente não quer esse tipo de aluno aqui. E é fácil a gente excluir, entendeu? Agora, o que a gente precisa é dar uma olhadinha nas bases que vocês construíram. Quando você precisar ver alguém que está falando, mostrando alguma coisa, não compartilhando uma tela, mas o aluno vai mostrar uma base para você ver o aluno na tela toda. Caso você não saiba, você coloca o mouse em cima da imagem do aluno, no cantinho superior direito, tem três pontinhos e abre um pop-up. Se você coloca, se você clica sobre uma linha chamada PIN, P-I-N, então, aquele aluno vai ocupar a tela inteira e o que ele estiver mostrando, você vai ver na tela inteira. Claro, de um notebook, isso muda bastante. Se no celular, tanto faz. Você não vai ver nada do mesmo jeito. Espero que você esteja usando um computador ou um notebook. Estou fazendo um teste aqui, estou vendo aqui, por exemplo, o Breno Henrique ocupando toda a minha tela. Viu, o Breno Henrique, Floriano, não é? Boa noite, canalha. Boa noite, está vendo? Estou ocupando a tela inteira aqui. Aí, no canto superior esquerdo, está lá, remove PIN. Não quero mais ver o Breno aqui ocupando a minha tela inteira. Bota o cursor do canto superior esquerdo dentro da tela onde ele está aparecendo e aparece lá, remove PIN. Pronto, aí voltou a minha telinha cheia de carinhas aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pedir agora para alguns aí mostrarem as suas bases. E para você ver de perto a base, então, você precisa ocupar a tela inteira. uma imagem de quem está mostrando a base, entendeu? Depois a gente vai dividir aqui o grupo em cerca de 10 salas e aí os monitores vão também pedir que vocês apresentem as bases de vocês. Queremos que você tenha uma base que esteja já em condições de ser usada. Sabemos que muitos de vocês são veteranos, então, até alguns adaptaram a base do nível 3 e 4 para lançar um foguete do nível 1 e 2 ou resolveram fazer ela a base do nível 1 e 2, só do nível 1 e 2. Mais adiante vão ter que adaptar para ela fazer também o lançamento do foguete 3 e 4, né? Mas, por enquanto, se você não tinha nenhuma, você fez uma que é suficiente para lançar a foguete do nível 1 e 2. Hoje é circular, número 5, devo mandar hoje ou amanhã cedo para vocês e já vai precisar usar a base, né? Então, vamos dar uma olhada na sua base, claro que vocês fizeram os relatórios, os monitores vão dar uma olhada também, vão dar nota, comentar alguma coisa, né? E aqui vamos ver algumas, tá bom? Por isso que eu até falei, na próxima reunião tenha a base aí na sua mão, ok? Então, Gabriela Pimenta, mostra aí a sua base por gentileza. Oi, Oi, boa noite. Boa noite. aqui é a minha base. Isso. Tá dando pra ver? Cadê você aqui? Fala aí, Ana. Cadê você, Gabriela? Coloca um pin aí. Aqui é a base. Também estou te procurando, Gabriela, para aí. Vou clicar nos três pontinhos, vou ver o pin. Aí, estou vendo a Gabriela toda aqui. Levanta um pouco mais a base, pela gentileza. Pois é, aí tem um problema, Gabriela. Até vai funcionar, mas mantenha ela levantada aí na altura do seu rosto, por favor. Tem um anel aí no cotovelo esquerdo, ponha mão nesse anelzinho aí. exato. Puxa, por gentileza, o cordãozinho para a gente ver o que vai acontecer. Repara que a alavanca que está abrindo o registro abriu só 45 graus. é ou não é? Quer dizer que o ar teve uma certa dificuldade para passar por dentro do registro, porque ele não abriu 90 graus. Entendeu? Fica mais eficiente, não fica, não? Por isso, o lugar certo para colocar, levanta a base de novo aí, né? Põe a mão no anelzinho aí. Esse anel tem que estar aqui do lado esquerdo do T. Coloca o dedinho no lado esquerdo do T. Coloca o seu dedo no lado, em cima do T. Exato, exatamente. Não, aí a esquerda dele. A esquerda dele. Exatamente aí. Não, aí. Isso, isso. Tá? Então, esse anel, ele tem que estar aí no lado esquerdo do T, porque aí você vai poder puxar o cordãozinho e a alavanca vai abrir o registro em 90 graus. Tá bom? Tá bom. É que numa das figuras que estava, acho que num relatório, num lugar aí que eu mostrei, estava nesse lugar aí, onde você fez. O importante induziu você ao erro. Bom? Sim, sim. Se vocês olharem a circular 5, vocês vão ver que a figura já está, acho que, no lugar certinho agora. Deixa eu ver o detalhe que está aí no... Essa alavanca que está presa ao registro. eu fiz de um jeito diferente. Sim, você fechou uma parte do caninho na boquinha, na cabecinha do registro, laranja. Isso. Mas não muda a eficiência na hora de puxar. Dá o mesmo efeito do que eu... ele não... Puxa devagarinho. Abre devagarinho aí para nós vermos, por favor. Fecha de novo. Volta de novo. Tudo bem. Se ele cumprir a função... Tudo bem. Alberto, veja quem está com o microfone aberto aí. Coloca mudo para ele. É, estou procurando aqui, Canália, mas está difícil de achar. Pode ir para a Evelyn. Aí. Aí eu deixei assim mesmo porque teve a mesma eficiência do que do outro jeito. mostrando a imagem. Tá bom. E foi mais prático para mim na hora de fazer. Sim. Se funcionar bem, perfeito. É só o detalhe aí do anelzinho, é que a minha sugestão... É muito importante que você coloque ele do lado esquerdo aí do texto. Para que a sua alavanca venha até para baixo. Entendeu? Aí a sua alavanca vai fazer todo esse movimento. Sim. Não pode ultrapassar o cano, senão você quebra o registro. por isso que ele tem que estar do lado esquerdo do texto. Ele tem que abrir quase chegar a ficar alinhado com o próprio tubo de lançamento. Mas nem deve ficar alinhado com o tubo de lançamento. Por isso que esse anel tem que estar do lado esquerdo ali do T, mas em cima do T. Tá bom? ou do ladinho do T. Mas não aí onde você colocou. É fácil de alterar, então. Exatamente. Você fez tudo? Você cortou o caninho e tudo mais? Cortei. É? E colocou cola dentro da conexão, na pontinha do caninho e colocou até o fluir? Isso. Eu primeiro lixei todos os canos por dentro e por fora, passei a cola e aí consegui encaixar tudo. Sim. Você marcou a ponta do cano que tinha que entrar dentro da conexão? Ok. Marcar, eu quero dizer o seguinte, a ponta do cano entra 15 milímetros dentro das conexões. Mas, se você não marcar 15 milímetros na pontinha, você vai empurrando, empurrando e chega uma hora que fica bem duro. E aí você não sabe se ele chegou ao fundo da conexão. Isso é importante você marcar. Aí eu sei que ele tem que entrar até essa marquinha aqui que dá uns 15 milímetros. Aí tem que empurrar e empurrar. Deixa eu ler a manucar na hora. Ah, isso aqui é muito importante. Porque às vezes você não tem força suficiente e ele não vai até o fundo da conexão. Tá? Tá bom, Gabriela. Por enquanto, tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Vamos ver aí um outro voluntário, como, por exemplo, a Nicole e a Stephanie. Oi, boa noite. Boa noite, Nicole. Mostra a sua base pra nós, por favor. Tá aqui a minha base. Então, todos vocês aí de novo, retirem o pin da Gabriela e agora deem um pin aqui na Nicole. Então, ela tá colocando na altura do rosto dela, porque a câmera dela tá na altura do rosto dela. vira um pouquinho mais devagarzinho, por gentileza. Não, a gente quer ver pelas costas a sua base. Exatamente, né? Então, ela colocou duas abraçadeiras de metal ali sobre o registro, né? Só está faltando o barbantinho por enquanto, né, Nicole? Sim. Mas, na verdade, na verdade, tá faltando alguma outra coisinha também, né, Nicole? Como é que você vai prender a base no chão? Ah, os grampos, eles estão comigo, eu tenho também. Só não tá aqui agora, né? Aí você tem o grampo, né? Tenho, aham. Muito bem. E onde que você vai colocar o anelzinho aí pra puxar o barbantinho? Ah, ele tá aqui, ó. Aham. Deixa ela virada pra nós aqui, pelas costas. Exato, exatamente aí. Muito bem, é exatamente aí que a gente tava falando com a Gabriela, que tem que ficar, ou se quiser, até em cima do pê. Mas pode ser aí também, né? Porque aí obriga a alavanca a abrir quase que 90 graus. E, portanto, liberar o ar que estiver contido dentro da base pela toda a secção reta do cano. Tá bom? Acho que tá bom por enquanto. Obrigado, Nicole. Vamos pedir pra Rafaela, a Lara, a Reicher, mostrar a dela agora. vou remover o pinho aqui. Cadê, Rafaela? Aqui. Oi? Boa noite. Então, vou dar o pinho aqui em cima da Rafaela. Lara, coloca a base na altura do seu rosto, da câmera, por gentileza, com as costas viradas aqui pra nós, contrárias. Isso. que é a posição em que você vai trabalhar, né? Você vai estar atrás da base, né? Estamos vendo que já está com a cordinha aí, né? Essa base aqui. Coloca a alavanca na posição fechada, por gentileza. É uma alavanca que está em cima do legítimo. Isso. Essa é a posição que está fechada o registro. Portanto, você pode presurizar toda a base, quando você for puxar a cordinha, claro, ela não tem que estar passando por debaixo da base, né? Ela tem que estar dando uma voltinha aí. Isso. Muito bem. E aí, lembrando que para o seu foguete ir bem longe, é claro que essa alavanca tem que ser movida com bastante rapidez, né? Porque se você abrir devagarinho, é claro que ela vai fazer assim, né? E o seu foguete vai cair a um metro. Por isso que tem que abrir subitamente, né? Para isso, ela tem que estar bem presa ao chão. Você tem as carrinhas aí para prender ao chão? Tenho. Pode nos mostrar. Aqui. Acho sim. É. Essa é uma garrinha. Acho que... põe mais no meio da câmera aqui para a gente ver. Essa é uma garra da loja do universo do Opa. Sim. Então, você comprou essa garra ou você conseguiu lá na jornada de foguete? Como é que você conseguiu essa garra? Eu comprei a base na loja da Opa. Ah, você comprou uma base. Aí vem as garrinhas juntas. Exatamente. Então, essa é uma garrinha muito boa, porque você bate sobre um perro que é tipo um prego. A alça, você não bate na alça. Entendeu? Então, funciona como um prego mesmo e, portanto, não deforma, não se entorta. Além do que, esse vertical, esse grandão, ele tem um quarto de polegada, ele é bem grosso. foi você mesma que fez a base ou essa base foi a comprada? Ah, essa aqui que é a comprada. Mas não esse ano, comprou no ano passado. É. No ano passado? Foi. Ah, sim. Muito bem, não tem problema nenhum. Não é? Ok, então, obrigado aí, Rafaela. De nada. Vamos falar com o Eduardo Gomes agora. Agora, Eduardo Gomes, mostra a base para a gente, com gentileza. Não. Está aparecendo de boa? Sim, a gente quer ver a parte de trás dela. Sim, você foi indo melhor. Uma adaptação. Uma adaptação. Em vez de colocar para cá, eu coloquei para cá. Para dar mais segurança na hora de pressurizar a base. Tudo bem. Estou vendo que tem um monte de durepostos aí na ponta da válvula. Tanto aqui como dentro também. Só que dentro é mais fino por conta que eu queria que o capo entrasse mais no cano para poder dar mais segurança. Perfeito. Então já faz para poder falar. Muito bem. Aparentemente, está tudo normal, tudo tranquilo. Testou ela para ver se não tem enlazamentos? Testei três vezes dentro do tonel. ou quanto eu queria ter segurado porque não está vazando aqui. Você é que fez toda a base? Comprou alguma coisa? Feito? Como é que é? Eu entendi, professor. Você fez a base toda sozinha? Fiz a base toda sozinha. Na hora que o dinheiro da bolsa caiu. Oi? Na hora que o dinheiro da bolsa caiu. Bem, e você se lembra o quanto você gastou nessa base toda? Bom, contando com a bomba foi 87. Ah, você tem uma bomba? Você comprou uma bomba? Tem. Só que eu comprei uma bomba pequena. Eu fiz o CTV depois. Deixa eu pegar ela aqui. Pode pegar isso. Tem alguém com o som ligado? Canali, eu preciso que você me reautorize para eu poder cancelar porque eu perdi aqui. Eu não consigo botar a mula aqui. espera um pouco aí. Eu vou ter que comprar outra bomba. Eduardo, espera um pouco aí, Eduardo. Deixa eu ver aí. Porque tem alguém, alguns tem educação aí que estão ligados aí. Aí, Alberto, você está com o rosto agora, Alberto. Vai lá. Beleza, obrigado. Ok, Eduardo. Levanta a bomba, Eduardo. Como eu falei, eu comprei uma bomba pequena. Vou ter que comprar uma maior depois. Sim. Eu acho que ela vai funcionar para o foguete nível 1, para o nível 2, talvez. Para o nível 3, dificilmente ela vai funcionar. Talvez até lá ela já esteja quebrada. Tem uma regra que diz o seguinte, você tem aquilo pelo que você paga. Mas se você pagou pouco, você tem uma base pequenininha e com uma certa fragilidade. Uma base, uma bomba grande, assim, você vai pagar lá, sei lá, 150, 200 reais. Aguenta, de repente, 150, PSI de pressão, sei lá, 120, mas chegando ao limite dela. E tem fragilidade para ela estragada também. Uma bomba que aguente muita pressão, claro que vai custar 500 reais ou mais, entendeu? Assim como você pode comprar um Fusquinha por 5 mil reais, você pode comprar uma Ferrari por 500 milhões de reais. Mas, por enquanto, ela vai servir, pelo menos é de mão, não é de pé, melhor ainda assim, é de mão, tá bom? Tá ok. Ok, então, sucesso aí para você. Obrigado. Então, deixa eu tirar o fim aqui de você. Então, nós estamos aí com oito ou nove monitores, tá? Nós vamos fazer aquela divisão de vocês pelas salas. Eu vou colocar um monitor em cada sala. O Roberto vai estar no meu também, eu vou estar pulando de sala em sala e ficar, quando alguém cai, ele volta para a sala geral, aí eu tenho que jogar ele de volta para uma das salas. e os monitores vão pedir, então, que alguns de vocês façam essa exposição como vocês fizeram aqui. Cadê a sua base? Mostra aí. Entendeu? Porque você tem que ter essa base em condições de uso já para a próxima circular que eu vou mandar para vocês hoje ou amanhã. Tem uma perguntinha rápida aqui do Gabriel Cardoso. Fala, Gabriel. Opa, boa noite. Próximo do envio da circular foi dito que a base podia ser feita com alguém, dividir uma base, mesmo que isso não fosse recomendado por diversos problemas e tal. Mas, eu estou com a base dividida. Poderia só mostrar o meu relatório da base? Não, fica tranquilo. A gente falou que isso podia ser feito, entendeu? Alertando sobre os possíveis problemas que você poderia ter. apresentar agora não é obrigatório. Estou pedindo para você fazer isso. Você vai para o mundo das salas e talvez um dos monitores possa até pedir para você apresentar e aí você explica a situação. Tá bom? Ok, obrigado. Também foi dito, claro, que você poderia ter adaptado a sua base do nível 3 e 4. Porque aí você teria que ter colocado um registro para pressurizar a base porque o foguete do nível 1 e 2 ele não é pressurizado. é só uma parte da base que é pressurizada. E é o ar comprimido na base que vai dar o impulso no foguete. Bem diferente do nível 3, onde o foguete é pressurizado também pela bomba de enxepinão de bicicleta. Certo? O registro está totalmente aberto o tempo todo. No nível 3. Aqui não. No nível 1 e 2 o registro está fechado. Você pressuriza a base e quando você abre o registro o ar comprimido ali vai expulsar o foguete. Tá bom? Então, se prepara que você vai receber um convite para aceitar, para ir para a outra sala. Deixa eu ver onde é que era mesmo. Breakout rooms, né? Isso. Então, a Gabriela disse que eu estaria com nove pessoas aqui e dez com o Roberto. Eu vou fazer só nove salas aqui. Nove, 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 nove. Nove salas. Ok. Então, fiquem atentos aí, por gentileza. Criando as salas. Criando as salas. E aí Boa noite, Canale Boa noite Ah, acho que eu tô com o rosto, por isso que eu tenho uma sala aqui pra mim Boa noite O que eu queria perguntar ao senhor É se seria possível o senhor me redirecionar pra sala número 8 Porque na minha cidade eu ainda não encontrei um microfone Que se adeque ao meu notebook Então eu estou utilizando o meu notebook como câmera E o meu celular como microfone Espera um pouquinho, minha gente Certo, obrigada Canale Oi É, a minha conexão caiu Mas eu estava na sala 6 Comenta, por favor Tá bom O registro O registro, no caso Você não tinha a base Você não tinha a base Com certeza Eu fiz Ah, foi muito bom Obrigada O canal está aqui Oi, eu estou aqui, pessoal O senhor poderia mudar o vídeo Será que está na sala 7? O senhor, Canale Tem como mandar pra sala 8? Porque meu computador está na sala 8 E eu estou usando o celular como câmera Tem algum monitor aqui na sala? Professor Ah, monitor A sala 6 está sem monitor Mariana, Mariana Mariana E eu acabei caindo e não ia pra... Ah tá Apareceu aqui já Obrigado Professor Canale Oi A sala 9 Parece que não tem monitor Eu estava lá E... Sim, sim Um momentinho só Deixa eu ver qual sala está com dois monitores Aí passa um deles pra lá Tá bom Na 9, né? Você caiu da 9? Entendi Eu sou o Canale Estava na sala 8 Tem como você me gerar de inocular? Meu lugar Não me engano Não me engano Entendi Não me engano Tá bom Eu acho que não tem Você falou que queria ir para a sala 9 de novo? É, e também lá parece que não tem professor, não tem monitor. Calma, calma, calma. Obrigado. Levy, em qual sala você estava? Levy, Diógenes. Pegue uma, vai para o olho. Samuel. Professor Canag. Oi. Eu estava na sala 9 e estava sem monitor. Aí eu estava lá, me tiraram, acho que o senhor me tirou. O senhor pode me colocar lá de novo, por favor? Ah, estou com um probleminha aqui hoje. Além disso, acho que o Joaquim Bernardes também estava na sala 9. Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Como eu vou enviar aqui para a sala 8, por favor? Não está aparecendo aqui como uma... Não, o Joaquim está na sala 9, assim como a Júlia Melissa. Boa noite, professor. Eu queria saber se o senhor poderia me redirecionar para a sala 8, porque a minha câmera está lá. Quem está falando? Júlia Melissa. Sala 8. Sala 8. Sala 8. Ok. E Joaquim? Qual sala, Joaquim? Sala 9. Joaquim, acho que essa daqui é a sala 9, Joaquim. Está muito estranho hoje aqui. Monitora Mariana, não é? Monitora Mariana. Sim, sala 9. Eu e o Joaquim Bernardes, por favor. Deixa eu ver aqui. E esse Camilo José, ele é da sala 8. Sala 8. E esse Camilo José, ele é da sala 8. monitora Mariana não aparece aqui em lugar nenhum pra mim o senhor já foi na na mão participantes agora apareceu sala 9 hum ok obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto